A 21 de outubro de 1687, o médico irlandês Hans Sloan faz escala na Madeira, a caminho da Jamaica. Na descrição da visita, assinala que a maior parte da ilha estava coberta de vinhedos e destaca a malvazia. Em tom elogioso, faz referência a diversos usos e costumes, um deles o carro de bois. Durante esta passagem, Sloan, também um dos mais importantes naturalistas do século XVII, realizou a primeira colheita científica de plantas em toda a Macaronésia. São o registro direto mais antigo da biodiversidade botânica da Madeira. As impressões da viagem de Hans Sloan ficaram registadas num livro em dois volumes, Viagem às Ilhas da Madeira, Barbados, Nives, São Cristóvão e Jamaica, publicado em Londres em 1707. Legenda Adriana Zanotto